A matemática e a arte tiveram juntas. O homem fez arte usando matemática. O homem construiu matemática observando as artes, o senso estético. Esta beleza, por alguma razão, em algum lugar, foi seccionada. Hoje há quem pense assim, nossa, um programa de matemática e arte, o que uma tem a ver com a outra? Tem muito. Tanto é que hoje o artista que faz arquitetura precisa da matemática para calcular. O matemático, ao criar teorias, no fundo faz uma análise e elas têm que ser belas, além de úteis. Arte e matemática. O matemático e o artista andam de mãos dadas. O que é ser um artista? O que é ser um matemático? Será que o trabalho de um artista e de um matemático são muito diferentes? O matemático puro, enquanto o matemático puro, é uma espécie de artista. Ele cultiva um certo tipo de beleza e a finalidade básica do matemático é construir certas estruturas matemáticas, espaços a várias dimensões, novos tipos de números, analisar esses números e demonstrar resultados, teoremas, proposições, verdades a respeito dessa estrutura. A melhor maneira que eu vejo certas coisas é através da imagem. Então eu tento chegar com imagens para fechar essas ideias. O quadro é uma coisa que desenvolve sozinho. Você que acompanha o desenvolvimento. Se eu começar a dar muito palpite no quadro, vai ficar uma porcaria. É a melhor ferramenta do artista em intuição. Ele nem sabe quando ele usa, mas ela acerta na frente e você segue, não hesita. A maioria das pessoas tem intuições formidais, mas será que é, será que não é? O artista, quando ele tem intuição, ele mergulha, pum, e dá certo. Nem sempre, mas a maioria das vezes. E quando não dá certo, porque se não ouviu a vozinha dela direito, entendeu? Intuição matemática é mais ou menos como uma intuição feminina. É algo que uma mulher vê coisas que a gente, em geral, não vê. E o matemático puro, bom matemático puro, ele vê além das aparências, vê além das formas imediatas. E é assim que ele faz as grandes descobertas. Uma coisa que me impressiona nos matemáticos é o uso da palavra beleza. A matemática é uma ciência que tem um certo tipo de beleza. Uma beleza diferente, por exemplo, da beleza da música ou da beleza da pintura. É a estética do raciocínio. O raciocínio pode ser de uma beleza extraordinária. Como é que ele é construído para chegar em determinadas conclusões. A matemática, sobre certo aspecto, ela mostra que por trás das aparências, que é o que a gente vê, tem uma coisa invisível, que por meio dela a gente também pode ver. O ser humano, de um modo geral, ele respira a matemática, embora não tenha consciência de que ele esteja fazendo matemática, às vezes, a mais profunda e mais interessante possível. Hoje em dia, parece que o trabalho de um artista e de um matemático são coisas totalmente separadas. Há quem diga que arte e matemática são especialidades absolutamente diferentes. Será mesmo? A divisão do conhecimento em áreas distintas é um processo recente na história da humanidade. Durante muito tempo, matemática, arte, filosofia e os diversos ramos das ciências eram uma coisa só. E, em sua formação, um homem de conhecimento buscava entender um pouco de tudo. Era o caso do grande Leonardo da Vinci. Ele ficou mais conhecido como pintor por conta de algumas obras geniais que produziu. Qual o quadro mais famoso do mundo? São vários quadros famosos. Por exemplo, é Monalisa, né? Para mim é Monalisa. Monalisa. Sei lá, Monalisa? Apesar de seu enorme talento como pintor, Leonardo da Vinci era também cientista, inventor, músico, filósofo, botânico, engenheiro, arquiteto, urbanista e matemático. Seu interesse pela matemática foi estimulado pela amizade com o monge franciscano, eminente matemático, Luca Pacioli. Em aproximadamente 1497, Leonardo e Pacioli, que vemos aqui neste quadro, ao lado de um dos seus alunos, trabalharam juntos na realização do livro A Divina Proporção. Pacioli elaborou e demonstrou sistemas matemáticos baseados em modelos clássicos para atingir a beleza ideal. E o livro foi lindamente ilustrado com desenhos de Leonardo da Vinci. Como é possível um homem só fazer tanta coisa em uma só vida? O que sabemos sobre Leonardo da Vinci são informações registradas por ele em cadernos de anotações. São quase 5 mil páginas que contêm pesquisas sobre o corpo humano, elementos de animais da natureza, dispositivos mecânicos, fenômenos elétricos e uma infinidade de coisas. Ele dissecou mais de 30 cadáveres para entender como funcionavam os músculos e as articulações. E foi um dos primeiros a estudar os mistérios do crescimento da criança no ventre materno. Leonardo estava muito à frente de seu tempo e inventou uma série de dispositivos e máquinas que só puderam ser fabricados muitos anos depois. Como uma máquina voadora que ele projetou estudando o voo dos pássaros e insetos. Tudo isso era objeto de sua incessante pesquisa e seria a base de sua arte. A exploração da natureza era para ele um meio de conhecer o mundo. Então eu acredito sinceramente que se Leonardo da Vinci vivesse entre nós, ele estaria usando tudo que tem de mais novo, interessante e tudo, porque ele era um pesquisador. Quando você pensa que aquela Santa Ceia lá em Milão não está seca até hoje, que ele fez uma mistura lá experimental e os restauradores é que pulam para tentar manter aquilo como patrimônio da civilização. Leonardo da Vinci uniu, como ninguém, arte e ciência. Ele viveu em uma época de grandes transformações chamada de renascimento. Mas por que o nome renascimento? Renascer significa nascer de novo ou ressurgir. Mas renascimento do quê? Os italianos que viviam por volta do século XV acreditavam que a arte, a ciência e a erudição tiveram seu auge na época clássica da Grécia e de Roma Antiga. Seus desejos eram fazer renascer uma época de prosperidade, harmonia e beleza. A cidade de Florença era o centro desse sentimento de renovação. E foi lá que um grupo de artistas se dispôs a criar uma nova arte que valorizasse o homem como centro e medida de todas as coisas. O líder desse grupo de jovens artistas foi um arquiteto, escultor, pintor e erudito chamado Filippo Brunelleschi. Ele foi convidado a trabalhar na conclusão da Catedral de Florença. A ideia era que a catedral fosse coberta por uma cúpula, mas a igreja era tão grande que os construtores chegaram à conclusão de que com os conhecimentos técnicos da época seria impossível construir uma cúpula daquele tamanho. Brunelleschi viajou para Roma e estudou as ruínas de templos e palácios. Seu objetivo não era copiar a arquitetura clássica, mas usar suas formas livremente para criar novos modos de harmonia e beleza. E aqui entra um detalhe importante nessa história. Com seus conhecimentos de matemática, ele desenvolveu um novo método de construir cúpulas a partir de uma série de anéis concêntricos. Estava resolvido o problema da Catedral de Florença. Leonardo da Vinci dizia que um arco é constituído de duas partes fracas que se tornam muito fortes quando elas se encontram e uma se apoia na outra. Vamos imaginar como é que ele é construído. Você vai colocando as pedras umas sobre as outras, etc. Mas para isso ficar de pé, precisa ter uma estrutura segurando. Quando o arco está para ser fechado, eu coloco uma pedra de fecho. E aí, então, este lado se apoia neste e este se apoia aqui. No caso da cúpula, ao contrário do arco, eu posso substituir a pedra de fecho por um anel. Se eu tiver um anel superior, na realidade eu vou construindo, construindo, construindo a estrutura e esse anel superior funciona como a pedra de fecho. O que o Brunelleschi percebeu é que se ele conseguisse construir a cúpula de uma maneira tal que durante a construção sempre existisse um anel resistente que apoiasse toda a estrutura já construída, então ele conseguiria fazer a cúpula sem a necessidade de escoramento. Ela sempre ficaria de pé sozinha. Foi uma solução genial. Na realidade, sem cálculo nenhum. Não existia um cálculo estrutural até aquele momento. Foi uma solução intuitiva. Com base em experiência anterior, ele sentia como funcionava a estrutura, ele sabia como funcionava a estrutura do ponto de vista qualitativo, mas não do ponto de vista quantitativo. Com a solução de Brunelleschi, um gigantesco guarda-sol abriu-se sobre o coração de Florença. A enorme cúpula serviu por coroar a cidade, que tornou-se uma das mais poderosas da Europa. No século XX, aqui no Brasil, a arquitetura também mostrou a força da união entre arte e matemática na construção de Brasília. A cidade foi concebida pelo urbanista Lúcio Costa e os edifícios projetados por Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos do século XX, com obras famosas em vários lugares do mundo. Em Brasília, Niemeyer usou de criatividade e imaginação para conceber edifícios diferentes de tudo o que já havia sido feito em arquitetura no mundo. E mais uma vez, a arte se aliou à matemática. E a poderosa imaginação de Oscar Niemeyer encontrou os cálculos precisos de Joaquim Cardoso. Os cálculos de Joaquim Cardoso viabilizaram a arquitetura de Niemeyer com as suas formas delicadas e marcantes, estruturando os prédios como se estivessem suavemente pousados no solo. Essa relação arquitetura e matemática é uma relação muito importante e muito bonita. Não existe a arquitetura sem forma. E esse limite da forma é possível de se conseguir com a matemática. Então cabe a nós mostrar a ele o que ele precisa para transformar aquele sonho numa realidade. Essa delicadeza da curva, essa sensibilidade da outra curva, fizeram com que o projeto do Oscar conseguisse materializar de uma forma muito elegante, muito poética e muito forte. Vai em Brasília, graças ao auxílio do cálculo de Joaquim Cardoso. Eu me lembro que, parece que uma forma assim não tem problema, mas eu me lembro quando o Joaquim Cardoso, que era o calculista, um homem muito inteligente, ele telefonou um dia para mim. O Oscar conseguia a tangente que deixa solta essa forma diferente. Eu fiz, por exemplo, as colunas do Palácio do Planalto assim. Eu queria uma forma diferente, a rampa descendo. Eu achava, eu sabia que essa forma estava fugindo um pouco do que o cálculo estático reclamava. Mas eu queria uma forma diferente, eu queria que Brasília fosse qualquer coisa assim nova. E que realmente o pessoal se espanta, uns gostam, outros não gostam, mas eu queria que a forma valesse pela sua própria beleza. De tão inovadora, Brasília foi consagrada como patrimônio cultural da humanidade. E é hoje uma referência universal de nossa civilização. Além da construção de Brasília, os anos 50 marcaram a proximidade entre arte e matemática através do movimento concretista. O Brasil vivia naquela época uma fase de desenvolvimento industrial com a produção de bens de consumo em larga escala e a chegada das fábricas de automóveis. Eram tempos de crescimento e euforia. Impulsionado pela agitação na sociedade, o movimento concretista se empenhou em inovar a produção artística, buscando uma nova linguagem visual associada à estética industrial. Como eram os trabalhos concretistas? Qual a relação entre arte e matemática no concretismo? Eles se inspiravam nos chamados movimentos racionalistas europeus, do início do século XX, que na pintura romperam com a relação entre a imagem artística e a reprodução da realidade, criando a arte abstrata. E na arquitetura, buscaram racionalizar e uniformizar as cidades e as casas com suas formas geométricas elementares. Mas os concretistas dos anos 50 estavam integrados a um movimento contemporâneo a eles, liderados por Max Bill, artista suíço, que participou da primeira Bienal de São Paulo em 1951 e influenciou muitos artistas no Brasil e na América Latina. Max Bill pregava que é possível desenvolver uma arte que expressasse conceitos matemáticos abstratos em termos concretos. Em alguns quadros, os concretistas exploram linhas que se desenvolvem em círculos repetidos, deslocados ligeiramente do centro, em aparência dinâmica. Em outros, eles trabalham na oposição entre círculos e retas, que acabam gerando superfícies cheias, resultantes deste encontro. Os quadros concretistas são arranjos entre os elementos da estrutura matemática e valores óticos, que os tornam perceptíveis. Os ideais concretistas também se expandiram para a poesia. O movimento pretendia libertar a poesia de sua limitação literária e integrá-la a outras formas de arte. Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari foram os líderes da poesia concretista brasileira. O movimento pregava a substituição do verso descritivo pela associação de palavras a partir de uma disposição espacial. Incorporando a racionalidade construtiva no processo criativo. A poesia concreta é antidiscursiva e brinca com as palavras no espaço. Os poemas concretos podem ser visualizados como imagem e são graficamente articulados a partir de alinhamentos geométricos. Antes do final dos agitados anos 50, um grupo de artistas e escritores sacode novamente a arte brasileira, assumindo uma postura crítica ante o excesso de racionalismo do concretismo. É lançado no Rio de Janeiro o manifesto neoconcreto. O neoconcretismo foi a crítica a esse mecanicismo concretista, o mecanicismo da arte concreta, em favor de uma arte agora existencial, de uma arte ainda assim geométrica, mas de uma geometria viva, de uma geometria pulsante, que teria a ver exatamente com a vivência, com a existência. Esse plano geométrico agora fica muito heterogêneo. Não é o plano de uma geometria ideal, de uma entidade matemática, mas é o plano conturbado da vida. O que é o plano de uma geometria ideal, Valdemar Cordeiro começou a investigar, em 1968, o uso da tecnologia na arte, partindo para a exploração criativa do computador. Pintor, paisagista, arquiteto e teórico, Valdemar Cordeiro era uma personalidade polêmica e marcante. Juntamente com matemáticos das universidades de São Paulo e de Campinas, realizou trabalhos pioneiros usando modelos matemáticos para transformar imagens por meio do computador. Em vez das formas geométricas que utilizava na sua fase concretista, Valdemar Cordeiro procurou associar alguma imagem muito humana ao aparato tecnológico e buscou figuras de conteúdo afetivo, como retratos e paisagens, para transformar nos computadores. Durante as discussões surgiu que nós poderíamos trabalhar com transformações matemáticas. E, no caso, me ocorreu, sou físico, uma transformação matemática muito possante na análise de problemas e a derivada, que transforma uma função, a derivada de uma função em uma outra função que tem características associadas à função original, mas traz informações totalmente novas. Então, havia o problema de transformar essa imagem em uma linguagem que o computador entendesse, que é simplesmente números, uma tabela de números. O Valdemar Cordeiro se deu o trabalho de pegar a imagem e encontrar os 10 mil números que representavam as intensidades em todos os pontos daquela imagem. Cada número representa se está mais claro ou mais escuro na imagem. A derivada da função, ela identifica as variações da função, onde a função varia rapidamente, o valor da derivada é alto, onde ela permanece constante, ela é zero. Numa imagem, a ideia é que se você tem uma região sem estrutura, totalmente branca, a derivada é zero. Mas, mesmo em uma região escura, se ela é uniformemente escura, a derivada também é zero. Essa operação de fazer a derivada dessa imagem, ela transforma uma imagem que tem as várias tonalidades de claro e escuro numa imagem em que ela busca os contornos. Na época, veio toda uma discussão até filosófica. Se existe esse negócio de arte por computador, a gente pode fazer arte por computador, o computador pode fazer arte. Valdemar Cordeiro faleceu ainda jovem em 1973. Suas obras são o resultado de uma permanente reflexão sobre a arte e seu lugar nas sociedades urbano-industriais. Cordeiro, sem dúvida, estava muito à frente de seu tempo e abriu caminho para os artistas que, desde então, entregaram-se à pesquisa da relação arte e técnica. Nós estamos nos perguntando, como fazemos para sermos felizes? Talvez tenhamos que compreender, mas isso não basta. É preciso sentir. Pois é, o domínio da ciência é o domínio da compreensão intelectual. Ela ajuda o homem a entender o mundo. E as artes? A arte é a evocação, é a emoção. Ela ensina o homem a sentir mais profundamente. Matemática e arte. Sentimento e compreensão. É disto que vamos atrás. Entendermos o mundo. Gostarmos do mundo. Tchau. Tchau. Música Amém.